O carnaval mal começou e olha a situação de certas pessoas. O Instagram do portal Dia Online mostra a dificuldade deste homem completamente embriagado em se equilibrar na moto. E se ele não consegue ficar em cima da moto, imagina se vai conseguir ficar de pé. Olha que loucura, gente, que vídeo é esse, né? O companheiro dele demorou minutos e mais minutos para conseguir colocar o amigo na moto e não conseguiu. Será que doeu o ombro dele no meio fio ali? Ave Maria, que coisa desagradável. Olha que loucura, né? Irresponsabilidade também, né? Nossa Senhora.